Ok, aqui pode se ocupar. Sente com um olho aberto! Põe decreto de crescimento. Level 20! Isso! Não quero! Acho que está na hora de começar por Falsas Fantasminhas. Fiz ficar bem mais forte. Agora temos 4.300 para gastar em alguma coisa de cidade. Vamos ver. Melhorar a Shang Yu podia ser uma boa. 5 drones poderiam melhorar aqui. Level 4. E eu já consegui liberar esses caras aqui. E esse daqui também. Yawwai. Acho que é o bicho que estou invocando no portão. Não, se bem que é outro bicho. Esse é o bicho que estou invocando no portão. Tá. Tô pensando em juntar esse dinheiro então. Para esses turnos aí. Pelo menos você deve investir em alguma coisa que dê renda. Aí acho que vale a pena. Vamos aumentar 200 de renda? Acho que nem tanto. Ele só está com mais 2 povoados. Que é esse daqui para cima. Então está de boa para a gente atacar. Passemos. Depois disso a gente vai estar vizinho do bastião lá. Espero que a gente tenha guarnição no bastião. As classes vão ser um bruxo compacto com grandes antigos e um feiticeiro de magia selvagem. O que é isso aí? Brabo. RPG é bom por isso. Não tem muita limitação do que você pode fazer. Obviamente que você ficou totalmente contra o universo que o Mestre que está jogando criou. Aí não tem o que fazer. Aí tem que aceitar. Tipo no meu lá. Dá para chegar alguém e falar assim. Ah, eu quero criar um sniper moderno. Não tem como ouvir. 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 Amém. 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 Eu vouかなir esse se eu precisar. Totem de reanimação ali. Mas acho que está de boa agora que a gente tirou todos os full stack dele, não tem como ele se defender mais, dá para ele recrutar o exército. Dei muita sorte de aparecer os dois full stack dele Em marcha do meu lado E tem o full stack do Grease aqui embaixo Porque ele não tinha pegado essa cidade antes Então se eu pegar aqui Talvez depois ele suba Ou ele dá a volta e tenta atacar aqui Que tem estrada aqui também Espero que ele venha aqui Porque esse aqui eu não tenho ninguém para defender E aí 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 Sim! Sim! Isso vai falhar. Traga tudo para mim. Sai da nossa casa! Eles vão servir. O canalizador pacifica os espíritos enfurecidos, normalmente com uma técnica usada para exorcismo. Aqui é usado para restaurar o seu vínculo, as suas formas incorpóreas. Então, é uma habilidade que vai dar bone de defesa corpo a corpo. A gente tira o surto psicótico. É basicamente um counter para a luta que eu peguei aqui, né? Então, quando eu usar essa daqui, de deixar eles furiosos, eu tenho que usar essa daqui para acalmar eles, senão eles não param, eu acho. Acho que é isso. E aqui, como é fronteira nessa parte da montanha aqui, provavelmente pode ser que alguém venha para cá. Embora o Helmangort pareça que está bem suave ali, consolidado de cidades, talvez valha a pena fazer uma guarnição. Mas, por ora, eu não vou fazer, não. Ficou muito legal os detalhes do mapa da corrupção vampírica, né? Então... Acho que isso não é do mod, não. Acho que esse é do Dynamic World que eu uso. Tem a ver com esse mod que não. Mas, agora que terminou de fazer aquele marco, a gente tem a outra habilidade de exército, gente, que é essa daqui. A gente só estava com uma antes, agora a gente tem duas. Sobe lá, minha querida. Deixa eu arrumar esse nome aqui, eu vi que estava errado, né? Que o burro aqui colocou o aceito errado. Pronto, agora é assim, Lotto, dá um Lotto. Eu acho que eu vou conseguir ter o dinheiro de boa, dá para enrolar um pouquinho aqui. Faz uma guarnição aqui que pode ser que alguém esteja aqui por baixo. E aqui, eu vou fazer uma aqui também. Aqui, Shen Yu, Lv. 3. Poderia, né? Eu libero algumas coisinhas aqui. Tipo esse daqui, talvez... Muita coisa para liberar ainda. Na verdade, acho que eu vou melhorar o porto aqui. Aumentar a renda um pouquinho. Deve dar um dinheiro muito bom de pilhagem essa cidade de Raichael. Esse aqui dá quantos? 2 mil? Não é muito não, mas a gente vai atacar aqui, senão eu vou perder, né? Porque a resolução automática não sabe calcular vitórias de espíritos. Não tem nada. Pode essas meduzas aqui, essas meduzas ser chatas. Vai destruir aquele necromante para o Caderno de Zumbi lá perto do Ogros, o Helmungorst? Por enquanto não. Por enquanto é bom ter um vampiro semi-aliado aqui por perto. Vamo lá Ok Peculiar Sábio Ael isob Dó a vida disse Ah, não sei Pera que eu não encochetei nessa armadilha. Pera que eu não encochei 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 nessa armadilha. Ele la vai me encochei aqui. Pulou à deduction. No meio de Katai tá atacando os Aralha aqui Tchau Mas a DL se lançar dia 23 vai ser complicado pra mim né Será que minha frequência de live não tá muito boa Não sei se vai dar pra terminar essa campanha com tranquilidade Mas qualquer coisa eu rejogo ela tudo, não tem problema Eu sozinho aqui, de algum jeito se eu tiver tempo também né E aí se eu ver que ficou muito curta eu continuo dali pra frente Eu vejo onde parou o último vídeo e jogo dali pra frente depois eu rejogando tudo Vamos ver E aí 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 Batata é vida Obrigado pelo recebido 41 meses batata vai pelo apoio Demorando a notificação que passa no turno né Tudo fica com delay Mortos recém levantados Uma pequena palavra e pronto Falando durante o ritual Irá endurecer sua pele e seus corpos E fazer com que eles voltem a vida E dança mais 4 para os retornados e os trabalhadores Talismã da preservação Realizante talismã da preservação O ferro portador a capacidade de retirar ferimentos fatais Recense global mais 16% Cutela de bronze Dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão Acestral é terrível e pede sangue Força da arma mais 4% Ataca corpo a corpo mais 8 para os aliados em volta Eu não vou conseguir alcançar ele para atacar duas vezes então eu vou fazer uma emboscada Aqui O Cicrópolis se abençoe A escuridão vem A escuridão vem A escuridão vem Errou De娘 Vem Soames Busca Mas não — De 비슷idade Ah! Ah Ahn Ahn A essa O O Lembro Oh Escuter onc Ó O Acabora Poderia aproveitar e atacar a Miawing também, qualquer coisa. Está com 7 povoadas, é forte. Não precisa pensar em sequer ir para essas ilhas aí. Eu tiro esses zumbis aqui e vou dar dois desses. Tem alguém aqui? Não, ok. Não, não vi a saída do Fallout não. Ainda não. Está boa? Nonshang, daqui a três turnos precisam de 7200. Dá para gastar nesse turno ainda, que tem tempo. Eu gasto quantos aqui? 3600? Não, não. Não, não. Não, não. É melhor a Ponte dos Céus então, vai. Meu conhecimento de Fallout é bem limitado, então de qualquer forma, se eu assistir e estiver minimamente bom, eu já vou gostar. Eu só vi que o Alanzoco fez uma live dentro de um bunker lá para divulgar a série. Fica aparecendo no meu YouTube hoje. Esse cara é completamente maluco, velho. Não vou nem lutar, amigo. Me desculpa, mas não entendi o plano de vocês. 3.000 pela paz não vai rolar, amigo. Essa aí está na Prime Vídeo, né? Inclusive, saudades de ter tempo para assistir filme lixo na Prime Vídeo na Live. Está tudo fodido em Katai? É assim mesmo. Katai e Império, os dois são experts de ficar assim. É muita coisa acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inclusive, estava vendo uma live do Luang Playurion essa semana, que ele estava assistindo filme de terror de uma preguiça assassina, velho. É o tipo de filme que eu assistira em live naquela época que eu via filme de terror lixo. Um bicho preguiça assassina, velho. Uma coisa assim, nossa O cara vai pegar um filme desse Senão que a gente não tenha visto Mas também umas pérola Mas meu Deus Depois dos tomates de geladeira assassina Não duvido de nada Pô, tem como que a gente assistiu Aqui era o sofá assassino O sofá tinha que retar a expressão Melhor que muita torre, inclusive Como a sucata foi endurecida Agora você pode trazer de volta Agora você pega essa clava do pai dele E devolve para Gark Derrotou o Gark Pelliff de ferro Armadura mais 18% para o exército E mais 8% de essência física para o exército Agora tem meu Necro Longman De montaria Aqui vamos colocar Mais um filme para vocês Não sei mais o que eu vou colocar no seu exército Sinceramente Acho que é cavalaria Heróis Revenants Invitam homens, irmãos Nós somos irmãos jurados em vida E agora em morte Por Shen Yang E pelo Imperador Dragão Mas seja investida para os Revenants montados Pode colocar reservas mágicas Pode colocar reservas mágicas 3.000 de pilhagem Vitória pica Uma resolução automática Com essa facção Que isso Nunca aconteceu antes Perdi só um Chanter Não tem problema Adeus, Loki Destruidor de Drukes Eita, o que está acontecendo aqui? Usou a crueldade de selvageria dos Drukes Contra eles próprios Aplicando um duro golpe A campanha de dominação dessa raça Conquistou vitória Sobre os Elfos Negros Várias vezes Vendendo-se mais sim Colocar os Elfos Negros Para o exército Essa é a favorosa Foi de base Aqui Vamos colocar Esse aqui Fantasmas amaldiçoados No leste Histórias de fantasmas São normalmente trazidas Para assustar e disciplinar Crianças Ou espalhar Entretenimento Mas essas Mas nem lugares Esquecidos E abandonados Espíritos existem E tem uma Sede de De sangue Muito alta 10% de força da arma Para todas as nossas unidades De fantasmas Da facção Ok Quem é você? Ah, é aquele Ogro Roedor Senhor Jezer De facção Esse aqui também é um Senhor Leendardo Esse é o Ingra Deathsword Você vem pra cá Ele vai ser um Massgrave Ele vai ser um Massgrave Você não é um Vitória contra os ogros Essa pessoa Utilizando estratégia E táticas Com a maestria Eliminou os ogros Curioseiros E tons do tabuleiro Pelo menos De forma temporária Conquistou a vitória Sobre os reinos ogreiros Várias vezes Liderança mais 5 Para lutar contra os reinos ogreiros Para o exército Tá Aqui eu estou pensando Em colocar o level 3 Para construir o negócio Que eu falei E você Não sei se eu já queria Arriscar Atacar essa aqui Não Porque se eu atacar Ela sem ninguém Tá do outro lado Pra atacar Simultâneo Ela vai só dar a volta E pegar a cidade lá E atacar Então Vamos fazer o seguinte Volta pra cá A gente vai dar a volta E atacar por aqui Por aqui na verdade Deixa só a donzela Eu acho que eu não vou ter Muita opção De comercio Então eu prefiro Fazer esse daqui Do que fazer recursos Dar mais dinheiro Lembrando também Que eu uso Do objetivo de campanha Para ganhar a vitória E destruir essa facção Aqui né Se eu não estiver Enganada É Vai falta pegar Só essas três províncias Aqui Terras partidas Floresta da lua E selva de Xi'an E aí destruir essa facção E a gente ganha Nong Shang Faltam quantos? Dois turnos Pegando o level 4 Que eu ia vir Umas coisinhas novas Para a gente brincar Mas até agora Não sei onde está As homensferas Não apareceu nenhum Na minha tela Não estou vendo Nenhuma ruína Sem ser um dos Skavens Mas com certeza Essa província aí Tudo pegando fogo Umas coisinhas novas Umas coisinhas novas Umas coisinhas novas E aí 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 E aí Umas coisinhas novas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ignorar essa skin por hora. Vamos ver o que eles vão fazer. Aqui eu sei que também tem skin, mas não posso deixar os ugros aqui na minha porta e não fazer nada sobre isso. Inclusive, falando deles... Próximo turno... Próximo turno eu precisaria de dinheiro. Tá show de bola. Esse clã também aqui é outro que eu não sei onde está. Arrisquei, velho. Espero que o Breezele não vá para cá, senão eu vou ter que vir com outros heróis lá que já está vindo, mas vai demorar para chegar. E o caçar ele vai ser chato. Vou atacar aqui. Estou em marcha. Está facinho. Isso, garoto. Isso aí. Ataque cidade. Ou me atacar também. Tanto faz. Beleza. É isso que a gente queria. Ele está com dois heróis lendários junto com ele. Além dele ser um ser lendário por si só. Mas tranquilo. Acho que a formação incrível de Revenants vai segurar essa bronca aí. Ok. Deixar assim para amassar. Deixa eu ver como é que é meu Longo, mas zumbi. Porque o Longo é um bicho tão bonito, mas zumbi não sei né. Ok, é horrível. Não sei se é planejado ficar em pé nele, mas ok. Um best ganho. Acolyte dos segredos. Master Necromancer. Começa as invocações. Agora sou. Não vou! Não vou Priestará. Un делать de guardian. Para eu o.'" Ele vai matar meu pantalminha, tadinho Deixa-se cair furecido de novo Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui pra passar pra vocês verem a história dela aí Cadê essa consagrada, mano? Gnoblaris, Ogro do Touro E você? Não, você é o herói Ogro Caçador aqui O nome dela é... Caterina de Hanseborg Consegui dar a zona pra cá desse negócio aqui Essa consagrada aqui Caterina de Hanseborg Deixa eu ver se você acha alguma coisa da história dela aí Ha, ha, ha Vistó Roda 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 Marquando como um! Pensos em harmonia! Eu aceito! Tudo é possível! Se necessário! Isso ajuda minhas estudos! As estrelas estão ligadas! Eu aceito! Tudo é possível! Se necessário! Isso ajuda minhas estudos! É! Meio pra você! Se conseguir perseguir, tá bom! Porque ele não está em marcha! Tem que morrer esses caras que... Passar fome, não tem problema! É só reanimar de novo! Os bichinhos correm muito! Eu peguei com uma barriga tão grande! Eles correm muito! Eu vou casar! Ah! Tá aqui, pode pegar... Está na posição seria boa, porque eu já fico full no meu turno! O que é isso? 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 O que é isso?